Quem viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus Não cessam de brotar, nem cansam de esperar E o coração, que é soberano e que é senhor Não cabe na escravidão, não cabe no seu lado Não cabe em si de tudo, sim, agora cansa sexo e glória Para, para além da história, ouço ou barria Ouço ou barria Chamou, manda, chamar, oua, balaia Mamãe, Oxum, chora, lágrima, alegria Pé-da-la-de-planja Atenção e a guia, Oxum, opa, ia lá em via Oxum, opa, ia Opa Era um xarel Que brilha a plátalos do céu E o povo negro entendeu Que o grande vencedor, se era que alentador Tudo voltou Sobreviventes do navio, quem descobriu o Brasil Foi o negro que viu A violência vem de frente, ainda produziu milagres Dois ventos pelo ocidente Oxum, opa, ia lá em via Oxum, opa, ia Oxum, opa, ia Chão, manda, chamar, opa, cala, ia Mano, mãe, Oxum, chora, lágrima, alegria É tá lá de mancha, eu sou a minha guia Oxu, opa, guia lá em dia Oxu, opa, guia Oxu, opa, guia lá em dia Oxu, opa, guia Xangomba da Xangomba Oxu, opa, guia Oxu, opa, guia Lágrima, alegria É tá lá de mancha, eu sou a minha guia Oxu, opa, guia lá em dia Oxu, opa, guia Opa Oxu, opa, guia Obrigada.